e fala galerinha sejam muito bem-vindos e bem-vindas esse é o canal jd antenas no vídeo anterior havia mostrado para vocês como voltar do 43w para o d2 banda KU depois de voltar os canais ficaram dizendo que está em blackout na área do usuário então tem um passo para a gente fazer é entrar em contato com o saque da Elsys vou estar disponibilizando para vocês mostrando é o que vocês fazerem né o que fazerem então vou estar na sequência deste vídeo mostrando para vocês como falar com o saque da Elsys e o que vocês devem fazer para voltar os canais temos aqui a tv diária não 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 voltou se coloca aqui o sbt também não faz parte do site hd regional e também a tv verdes mares e a band esses aí não voltaram vou estar entrando em contato com a Elsys e depois vou estar mostrando para vocês o que aconteceu e olha só gente este é o contato da Elsys no qual você vai falar com eles você vai falar com eles para voltar os canais vou mostrar aqui de contato Elsys e vamos ver aqui lá embaixo vai ter o número é o 019-2101-05-00 você fala com a Elsys para novamente voltar né os canais para o D2 eu estava no 43 é depois da degustação é não voltou os canais todos e alguns canais que não ficaram funcionando então o que que eu fiz decidi voltar para o D2 falei com atendimento da Elsys aqui olha olá Carlos Danilo eu sou é o sim assistente virtual da Elsys esse é o menu principal escolha uma das opções abaixo opção credenciamento dois vendas três instalação quatro habilitação cinco troca seis suporte geral sete menu principal zero falar com atendente ou s ou sair para sair pronto coloquei zero olha lá parece que desejo falar com atendente caso seja o mesmo isso que quer digite sim que eu te transfiro esse é o menu principal para para pronto coloquei zero aqui a partir de agora um de nossos atendentes vai respondê-lo olha de forma bastante bastante rápida olha só está vendo a hora aqui que eu envia mensagem 16 e 6 meu primeiro contato hoje já me responderam rapidamente vamos ver aqui e quando foi 16 e 7 quando foi 16 e 12 daqui a Isabela já falou comigo teve algumas pessoas na internet galera que ficaram tacando o pau na Elsys dizendo que o atendimento era péssimo que não conseguia falar com a Elsys e que tinha um robô chamado Elcinho não sei o que o Elcinho não respondia não atendia tá aqui horário comercial galera horário comercial se você falar um domingo ou oito da noite nove da noite não vai funcionar eles têm um horário de atendimento e nesse horário de atendimento você vai ser atendido a partir das oito horas se eu não me engano até as 17 horas tá aqui ó falei 16 e 7 quando foi 16 e 12 na faixa de cinco minutos já comecei a falar com a Isabela preciso reforço de sinal estava no 43 voltei para o D2 está aqui olha que estava aparecendo na tela galera receptou em blackout entre contato com a Elsys prontinho falei com eles aí ela me perguntou olha me passa o CAID e o SCCID mandei aqui o CAID tá aqui o CAID mandei para ela a tela também só porque ela não pediu essa tela aqui mas eu mandei mesmo assim perguntou o estado o estado do Ceará cidade de Kixeramubim aí disse olha o seguinte mantenha ligado na Globo por favor quando ela falou isso foi 16 e 18 ou seja 4 da tarde e 18 minutos quando voltou dois minutos depois voltaram os canais e olha voltaram muito obrigado tá aqui galera provando para vocês para quem falou que o atendimento da Elsys o saque da Elsys era péssimo para quem fala mal da Elsys tá aqui olha tô provando para vocês eu trabalho com a Elsys há mais de 10 anos e posso comprovar a qualidade de seus produtos para você que fala mal da Elsys preste atenção daqui olha me respondem rápido não é porque eu tenho nada parceria com a Elsys não é por isso nem aquilo não é porque a Elsys realmente tem um compromisso com você cliente tá aqui pouco tempo na faixa de 2 a 3 minutos me responderam eu não sou mais bonito que nenhum outro nem mais cheiroso não mas tá aqui olha me responderam bem direitinho bonitinho eu vou mostrar para vocês os canais funcionando aqui olha tá aqui galera esse canal aqui é a TV Diário vocês viram que tava dando usuário em blackout vou mostrar aqui olha TV Diário Fortaleza voltou na SBT tá aqui na Globo primeiro tá aqui olha TV Verdes Mares funcionando não tem truque nenhum não é a Elsys levando para você a melhor qualidade de imagem e também atendimento viu a Elsys também tem um bom atendimento para quem fala mal fala besteira aí tá aqui ó provando para vocês olha funcionando perfeitamente foi uns 5 minutinhos tá aqui os canais voltaram eles realmente tem comprometimento com o cliente e dentro do horário de atendimento vocês podem falar com eles que eles vão lhe responder se alguém disser ah eu falo ele não fala comigo olha o horário que você tá falando que tá aqui ó funcionando perfeitamente e aí e aí